Volkswagen vai parar a produção por causa do coronavírus A produção das quatro fábricas que a Volkswagen mantém no país será interrompida por dez dias por causa do coronavírus a partir de 31 de março A empresa informou o Ministério do Trabalho da decisão na segunda-feira 16 protocolando um documento que indica suas intenções de conceder férias coletivas no período Não houve comunicação de sua parte aos funcionários papel que coube aos sindicatos dos metalúrgicos locais de desempenhar